Mas amores, acabei de chegar aqui no aniversário dela, da rainha, tá aí na costa, meu amor, gente, tá da coração aqui, tá linda E assim que você chega na entrada, olha só, olha aqui, perfeição, essa é a entrada Para tudo Perfeito, bora entrar agora na festa, gente, olha aqui tudo, esse banner dela aqui Logo de entrada, meu amor, você já dá de cara com ela Olha isso, que mulher Sai lá, agora tá tocando Olha só, olha isso, outro banner da rainha Gente, olha isso, camarote 1, camarote 2, ali é o palco Aqui é o par, gente, olha que parque Já usou e abusou desse bazar Terceira taça de gim, mal chegou Meu Deus Eu que tô no comando agora, vou mostrar o look da Didi Nossa, meu amigo Vou mostrar o look dele pra vocês Ligou aí nos comentários A estilista do nosso grupo foi escamosa, amigo Gente, olha isso Gente, olha o tamanho desse bolo 1, 2, 3, 4, 5 O andar, meu Deus, tá aí na... Voltou para quebrar, viu? Agora que eu bati o pé, meu Deus É o quê? Quem é a desastrada do mundo? Me deixa, viu? A gente veio pra cá, minha gente Ok Lá de dar pra ser o calor Jatai Bora, bora, baga Bora, tu bela Bora, bora Essa marca é arredada Olha, escravo O IDF Olha, escravo O IDF Essa marca é arredada Junta ser, em suenan E muito bem O IDF Olha, pra mim Olha Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E muitos anos Obrigada pela presença de todo mundo Vocês são muito foda, velho Sou fã de cada um que tá aqui Obrigada por todos que estão aqui de verdade Juro, juro, juro Do fundo do meu coração, tô muito feliz É, então eu esqueci Ah, eu quero com quem será, eu quero casar Com quem será Com quem será Com quem será Com quem será Vai casar Vai defender Vai defender Vai defender Vai defender Vitor Coringa vai querer Peraí Ele acertou E aí E aí E aí Obrigada, gente, solta o sono e chega pra dançar muito E aí E aí E aí E aí Quanto da senhora e as gays Jani está lá fazendo tudo Eu estou com ela Obrigada Lá Artejou até bom no final Acendeu as luzes de Misericómoda Meu Deus do céu Tá com? Vejo-se embora aqui Gente, olha só Tá suvendo aqui um pouquinho Olha essa vista aqui Que perfeito Você achou da festa, Verice? Muito top, parabéns Tainá Ainda a todos os envolvidos Toma Gente, que festa top do caramba Eu dancei de me acabar Fazia muito tempo que eu não saia Pra dançar assim, desse jeito Igual você hoje, porque minha gente eu me acabei Eu não sei tanto, tanto, tanto Mas não paro de gravar aqui Tudo pra vocês do canal Pra casa, pra casa não, pro hotel Enquanto o meu copo do bichinho Falta bem Olha a minha situação Olha a situação do homem Minha gente, eu não aguento não É do local da festa É do local que a gente tá É umas meia hora ainda de carro Tô aqui caindo de som Vamos, Martinho Mas ele quer ser o último a sair da festa Eu não sei o último Eu sou o primeiro Sempre Sempre tem alguém que não tem limite É do local Pronto, deve que você sabe Eu só quero ir pro hotel, minha gente Descansar Eu tô acabada Inclusive eu vou tirar até meus filhos aqui Que eu não aguento mais Quase sete e meia da manhã Vou finalizar o vídeo do canal aqui pra vocês Gente, a festa foi incrível Eu amei Amei, amei Nem direi a maquiagem ainda direito Mas é sobre isso Eu agora vou descansar Tomei aquele banho Tudo, tudo que eu precisava Tava louca querendo um banho Tava morrendo de calor Dancei de me acabar Arthur, o que tu tem que falar da festa? Top, top Parabéns aí A Tainá e todos os envolvidos Já tão no Twitter aqui Vendo as paradas da festa Like, se inscreve no canal E ative todas as notificações Que tem mais por aí Um beijo enorme Pra quem ficou aqui comigo Até o final E quero ver vocês aí nos comentários também Que eu sempre tô de olho E quem fica comentando Bastante, bastante coraçãozinho Deixa o arroba Que eu vou começar a seguir você no Instagram É isso, um beijo Tchau